O treino online é uma ótima ferramenta para se manter ativo, só que é necessário muita autodisciplina, muito planejamento, anote bem, se programe, porque ao contrário de uma academia normal, você não vai ter ninguém para te puxar a orelha, para te acompanhar, para te corrigir. Então, é importante você assistir o vídeo, prestar muita atenção nos detalhes técnicos, ver o vídeo primeiro, inteirinho, e depois você vai realizar os exercícios vendo o vídeo novamente. Se for o caso, dê pausa em alguns momentos, observe a execução do movimento, procure também ler mais sobre o assunto, e fique antenado nesse mundo fitness, porque tem muitas informações interessantes, que você pode ver, consultar e aplicar também nesse nosso modelo de treino online. Então, chega de conversa e vamos malhar!